VENTON PRODUÇÕES Desconfiado, mas também sei que nas promessas desconfiado, agora é a hora do meu Deus ajo Eu sei que tudo parece pior pra você, mas também sei que o meu Deus tem algo melhor pra fazer Agora é tempo de se levantar E de repente alguém se levanta pra caluniar Ou se de repente alguém te olhou e disse, tu não vai enxergar Tem que renunciar a esse sistema, muito jeito de ver-te, muito jeito de falar Contigo agora Deus irá falar Tinha essência, tinha talento, tinha unção, tinha visão Agora onde está? Eu acho que esse sistema já te dominou Tu tinha essência, tinha talento, tinha unção, tinha visão E agora onde está? Volte a orar como você orava, volte a cantar como você cantava Se não cortaram a lenha não tem como fazer fogo Se não tiveram, se não tiveram Se não tiveram fogo a carnão, não se enxergar Tu tinha essência, tinha talento, tinha unção, tinha... Agora onde você está? Eu acho que esse sistema já te dominou Eu acho que esse sistema já te dominou Tinha essência, tinha talento, tinha unção, tinha visão E agora onde está? Não deixa, não deixa esse sistema te dominar Volte a orar como você orava, volte a cantar como você cantava Se não cortaram a lenha não tem como fazer fogo E se não fizeram fogo a carnão, não se queimará Volte a orar como você orava, volte a cantar como você cantava Se não cortaram a lenha não tem como fazer fogo Se não fizeram fogo a carnão, não se queimará Volte a orar, volte a orar, volte a orar O meu Deus quer te usar Volte a orar, volte a orar, volte a orar Deus quer te usar Volte a orar, volte a orar, volte a orar Deus quer te usar Como você orava, volte a cantar como você cantava Se não cortaram a lenha não tem como fazer fogo Se não fizeram fogo a carnão, não se queimará Volte a orar como você orava Volte a pregar como você pregava Se não cortaram a lenha não tem como fazer fogo Se não fizeram fogo a carnão, não se queimará Volte a orar, volte a cantar, volte a orar Volte a orar, volte a pegar Isaac Remix Oficial Isso é um barulho diferente É como o vento vermelho Eu vejo línguas Eu vejo línguas como o que for Forçando sobre o ambiente Nós estamos reunidos A casa está preparada Pode soprar o vento É acender a brasa Nós estamos reunidos A casa está preparada A casa está preparada Pode soprar o vento Eu vejo línguas como o que for Eu vejo línguas como o que for Pousando sobre o ambiente Nós estamos reunidos Nós estamos reunidos A casa está preparada Pode soprar o vento É acender a brasa Nós estamos reunidos A casa está preparada Pode soprar o vento É acender a brasa E viva Desarrofoso É acender a chama É viva Desarrofoso É acender a chama É acender a chama É acender a chama Exato Remix Oficial Tudo tem tantos planos pra você viver Quem vê no início da história e tiver sofrido a cor Não consegue entender Filho, te convido agora pra um particular Vê sua porta pro seu quarto E alguns segredos vou te revelar Eu permito o venço, mas depois acalmo Permito a ferida, mas depois eu saio Eu entro nessa guerra pra te defender E a partir de agora eu curo você Eu fico em silêncio, mas sou do seu lado A cada novo dia eu tenho que guardar Você não imagina o que eu vou fazer Uma coisa nova você vai viver E eu te convido agora pra um particular Deixe a porta do seu quarto E alguns segredos vou te revelar Eu permito o venço, mas depois acalmo Permito a ferida, mas depois eu saio Eu entro nessa guerra pra te defender E a partir de agora eu curo você Eu fico em silêncio, mas sou do seu lado A cada novo dia eu tenho que guardar Você não imagina o que eu vou fazer Uma coisa nova você vai viver Te visito agora dentro desse quarto Eu estou mudando, agora esquecerai A sua vida é uma história que o mundo vai ler E o final dessa história vai surpreender Eu fico em silêncio, mas depois acalmo Permito a ferida, mas depois eu saio Eu entro nessa guerra pra te defender E a partir de agora eu curo você Eu fico em silêncio, mas sou do seu lado A cada novo dia eu tenho que guardar Você não imagina o que eu vou fazer Uma coisa nova você vai viver Isaac Remix Oficial Hoje é por te procurar naquele lugar Onde você me chamava de pai Esperei com tudo o que me impediu Mas você não foi Onde é que você está? Já não ouço mais a sua voz Você não tem mais tempo para vir aqui Já não ocupado com as tuas coisas Que esqueceu de mim Mas se precisar de um ombro pra chorar Ainda vou deixar no mesmo lugar Onde você buscava e eu te encontrar Meu filho No mesmo lugar No mesmo lugar eu quero te encontrar Sarar suas feridas e te perdoar Pra naquela cruz morrer em teu lugar Filho nada irá impedir de me amar Isaac Remix Oficial Já não ouço mais a sua voz Você não tem mais tempo para vir aqui Já não ocupado com as tuas coisas Que esqueceram de mim Mas se precisar de um ombro pra chorar Ainda vou deixar naquele lugar Onde você buscava e eu te encontrar Meu filho Onde você buscava e eu te encontrar Onde você buscava e eu te encontrar Sarar sua ferida e te perdoar Quando aquela cruz morrer em seu lugar Filho nada irá impedir de te amar Isaac Remix Oficial Isaac Remix Oficial Estão me perguntando se eu tô bem E como andam as coisas por aqui Sinceramente o pai não responde ninguém Na realidade tá tão difícil pra mim Jesus não quero contar pra ninguém As coisas que eu só conto pra ti Mas quando me perguntam se eu tô bem Eu lembro que eu tô pra desistir E quando me perguntam se eu tô bem Eu lembro quanto está difícil pra poder lutar E faço um filme aqui Nas noites sem dormir Os choros escondidos que ninguém pode escutar Mas pai não sabe das feridas que eu carrego De alguns confrontos que só tô assistindo E ninguém vê as marcas que eu levo E quando me perguntam eu respondo assim Eu respondo assim Eu tô bem Porque tem um alguém que sempre fica aqui Quando tudo só piora Ele quem me faz resistir Eu tô bem Porque tem um alguém que não vai me deixar E quando alguém me perguntar Se tá tudo bem, por mais que não está Contigo eu sei que vai ficar Se tá tudo bem, por mais que não vai me deixar E quando alguém me perguntar Eu tenho um mundo pra adorar outro rei Os leões estão rugindo sem parar Meu louvor incomodou A todos que são contra ti, ó Jeová Nada pode intercalar O louvor do meu coração Dos manjares eu abro mão Dos palácios não quero não Esse aqui como Daniel Com os olhos focados no céu Com risco de morrer Dois o que importa é lhe obedecer Eu sempre não vou te pedir A minha adoração Exclusivo é O meu coração Fico só pra ti Não há problema no céu Até diante da morte Defino ser fiel Aquele que habita no esconderijo do altíssimo Assombrado, onipotente, descansará Direito, Senhor, que Ele é o meu Deus E meu refugio, a minha fortaleza Ele me livra do laço do passarengueiro E da peste perniciosa Ele me cobre com suas pernas E debaixo de suas asas Estarei seguro Eu não quero um esclanto noturno Nem seta que eu vou te tirar Nem mortandade que assole ao meio-dia Não importa quantos saiam do meu lado Se reina a esquerda eu sou protegido Se eu for fiel Eu moverei o céu Ele me abre os barras Vivo a céu Com meu coração Vivo só pra ti Não há problema no céu Até diante da morte Prefiro ser fiel Não entendo Não entendo O meu próprio lado Sem pagaça Que seria Em mim Pois o bem Que eu quero fazer Não faço E o mal que eu não quero Esse sim Acabo cometendo Pois meu corpo Já foi vendido como escravo E não existe bem nenhum em mim Apenas o pecado Mas eu sei Que no tocante ao meu interior Tenho prazer na sua lei Tu és o meu amado Então liberta-me de mim Eu quero ser na sua casa Se você estiver aqui Eu sei Eu venço O pecado Então enche-me de ti Até que não haja mais espaço Pois quando estou em tua presença O meu viver é transformador Eu não entendo Não entendo O meu próprio amor Não entendo Sinto a graça Que seria De mim De mim Pois o bem Que eu quero fazer Não faço E o mal que eu não quero Esse sim Acabo cometendo Pois meu corpo Já foi vendido como escravo E não existe bem nenhum em mim Apenas o pecado Mas eu sei Mas eu sei Que no tocante ao meu interior Tenho prazer na sua lei Tu és o meu amado Então liberta-me de mim Eu quero ser na sua casa Pois se você estiver aqui Se você estiver aqui Eu sei Eu venço O pecado Então enche-me de ti Até que não haja mais espaço em mim Pois quando estou em tua presença O meu viver é transformador Então liberta-me de mim Eu quero ser na sua casa Deus Pois se você estiver aqui Eu sei Eu venço O pecado Então enche-me de ti Até que não haja mais Pois quando estou em tua presença O meu viver é transformador E reina Espírito Sou carne Eu posso ser Eu posso ser Livre pra viver A tua vontade A te conhecer Todo o meu ser Se enche de vontade Eu posso ser Eu posso ser Livre pra viver A tua vontade A tua vontade A te conhecer Todo o meu ser Se enche de vontade Que reina Que reina O Espírito Sobre a carne Liberta-me 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 Então liberta-me de mim Eu quero ser a sua casa Eu quero ser a sua casa Quando você está aqui Eu sei Eu venço O pecado O pecado Vem e enche-me de ti Até que não haja mais Pois se eu estou Com a presença O meu viver é transformador E reina O Espírito Sobre a carne E reina E reina E reina O Espírito Sobre a minha carne